Em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado esse mês, a Campanha Nacional da Voz é realizada anualmente. Pois é, este ano a iniciativa se juntou à campanha Júlio Verde para alertar a população dos problemas de voz e garganta e tumores da área da cabeça e do pescoço. A campanha vai até 31 de julho e será realizada em diversos hospitais públicos e privados do país. Ela tem a finalidade de orientar pessoas com mais de 40 anos, que sejam fumantes ou ex-fumantes, no sentido de diagnosticar precocemente tumores da região da cabeça e do pescoço, na região da boca e da garganta e outras regiões associadas. A Organização Mundial de Saúde aponta que em 95% dos casos, os tumores descobertos na fase inicial podem ser curados. Por esse motivo, a campanha reforça a importância do diagnóstico precoce. Um paciente com tumor inicial, ele é tratado mais facilmente, mais rapidamente, com menos sequelas. Por isso, é importante buscar ajuda médica ao perceber alguns sintomas. Ruquidão, alterações na voz por mais de 15 dias, pigarro frequente, dor na garganta, feridas na garganta que não cicatrizam, dificuldade para engolir e ou respirar. Raquel não pensou duas vezes e procurou um hospital quando sentiu um incômodo no nariz. Foi assim que ela descobriu o tumor. Aí, de repente, o sangue desceu do nariz, né? Aí saiu o que? Sangue, bastante sangue. Aí eu peguei e fui para o U. Aí, no último, eles mandaram eu procurar um torrino. Aí foi onde descobriu, né? O tumor. O Brasil apresenta 8 mil casos de câncer de laringe por ano e 25 mil ocorrências de câncer de boca. Mas que ofereceram o diagnóstico precoce, um dos focos da campanha é a prevenção. Ela está intrinsecamente ligada à interrupção do hábito ou evitar o hábito de fumar. Os interessados podem fazer o agendamento pelo site. Em Belo Horizonte, a campanha está sendo realizada no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa. Aquele que tiver uma lesão e demandar um tratamento a seguir, ele será encaminhado para a secretaria para poder iniciar seu diagnóstico definitivo com biópsia e tratamento.